Feliz, seu Chico, eu tenho alguns lampejos de felicidade, mas a felicidade real, eu nem sei o que é isso. A felicidade de verdade, seu Chico, eu nem sei o que significa. Você quer saber quem eu sou realmente, você perguntar para um de meus filhos que ele vai passar a ideia para você que eu sou uma pessoa da pior espécie de ser humano, eu sou uma pessoa que não mereço confiança. Ele vai dizer para você que eu sou o tipo do cara que eu não mereço, na verdade, nem viver, que eu não sou filho de Deus e que eu não merecia existir aqui na Terra e que um camarada como eu merecia ser morto da pior espécie possível. Tem a possibilidade, seu Chico, de um camarada como eu ter felicidade nessa circunstância?